A CIDADE NO BRASIL Suza, sonhei com uma coisa muito louca. Ei, você está procurando aquele tal de Pinoy? Ele está parado lá no meio do campo, sentado. Ah, não. Droga. Então, primeiro vem esse maluco do nada e agora... ...esse tal subdesenvolvido do Jesse que está com a minha mercadoria. Eu ouvi dizer que ele vive de um jeito patético e sórdido... ...em uma casa de adoção deprimente e cheia de degenerados... ...sob a responsabilidade de uma imunda, nojenta... ...e obscena, obscena... ...em uma casa. Os dragões vão voltar naquela casa. Eles vão ter uma chance de se redimir. Não. Ainda não há necessidade de medidas extremas. Mas e a polícia? A polícia? Não. Karen e o Sr. não vão chamar a polícia. Eles estão dependendo demais do dinheiro que recebem do governo... ...para hospedar aqueles... ...delinquentes. ...á... ...delinquentes. Maravilha, ele está no meu lugar. O que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Cara, você está viajando. Você tomou alguma coisa, né? Fala! O que é que você fumou? O que é que você fumou hoje que te deixou assim? Crack? Speed? Fala, Pinoy. Eu quero saber de onde vem tanta energia. Engarrafa isso aí e vende. Você deve ter tomado um pouco de êxtase. Não vai me contar o teu segredo. Qual é? Ninguém nem sabe que você está aqui. Era para você estar escondido. Você é o meu segredo. Grande Marte. Grande ideia. From... Físico! Descomendal! SPECIAL! Somente! Somente! Sensando! Res idag, façam! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Grande chefe! Temos que pegar aquela vagabunda da Suza. Mas o que você está falando, cara? Aquela Suza não vale nada. Estou falando de coisa séria. Para o inferno com a Suza. O velho está lá na frente. Tem mais uns otários lá atrás. Vamos nessa. O que pensam que estão fazendo? Vem fora daqui.